Sai de perto desse celular, porque ele vai explodir. O que você está falando disso? Esse celular vai explodir em 10 segundos. Olha isso. Gente, a gente está botando. Hã? A gente está botando. Que gente, menina. E aí, aqui. Eu não sei da hora de amanhã. Pergunta aí por que você está falando isso. Eu pergunto aqui, mulher. Eita, tem que comprar outro. Drogas, vai carregar de novo para ver. Quê? Bota lá para carregar de novo para ver se vai falar a mesma coisa. Eu já estou com medo. Hã? Já estou com medo. Fica perto não. Quê? Fica perto não. Então eu vou botar. Volta e saia. Eu já estou com medo. E aí, eu estou com medo.